e esse vídeo que eu estou aqui com vídeo bem rapidinho bem bem top ok é o WhatsApp GB atualizado 2023 direto aí para o link vou te ensinar como baixar ele beleza tinha direto para o link você só clicar e baixar essa enrolação e direto ao ponto mas eu quero te pedir para você comentar mais desse vídeo e se você conseguiu e deixar o like nesse vídeo e para dar aquela forcinha ao canal beleza mas você tem que comentar se você conseguiu porque se você não tiver conseguido eu vou estar gravando outro tutorial outro vídeo ensinando de outra maneira mas você vai abrir aí o Chrome beleza e você vai procurar aqui ó pelo WhatsApp GB APK atualizado 2023 ok atualizado 2023 basta GB pronto quando você digita WhatsApp GB APK atualizado você vai ver nesse segundo aqui no site aqui ó baixar o WhatsApp GB atualizado 2023 download APK Android esse site aqui ó malavida.com você clica em cima aí depois você clica aqui abaixar o WhatsApp GB download para Android você clica em cima a versão EA 20.8002 aí você vai vir aqui ó em baixar em baixar você clica em baixar o download vai começar automaticamente você clica aqui ó fazer download novamente que eu já 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 tem essa versão instalada aí vou ficar aqui quando você clica vai fazer o download você espera fazer o download aí você abre o WhatsApp instala beleza que aqui eu posso ver aqui ó uns três pontinhos aqui no Chrome vem aqui ó download vai aparecer o WhatsApp GB baixando aqui ó malavida beleza é essa versão aí 2023 beleza espero que você tenha gostado desse tutorial é isso aí finaliza o vídeo aqui